no registro das dúvidas e passando para a palestrante. A nossa palestrante de hoje é a doutora Vanessa Van Berlinde, neuropediatra do Centro Raros e do Hospital Barão de Lucena. Aqui na sala nós temos outras pessoas também representando a área técnica, a coordenação da área técnica, e Laura Patriota, que é a coordenadora do Núcleo de Apoio às Famílias de Crianças com a Síndrome Microgênita do Zika Vírus. Eu vou passar para essas pessoas se apresentarem antes da doutora Vanessa começar a palestra. Então, acho que pode começar por Laura e vocês também. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Laura. Eu estou na coordenação do Núcleo que foi implantada aqui em 2016, com o objetivo de monitorar os casos modificados para a Síndrome Microgênita do Zika. E aí hoje, dentre as ações que a gente vem elaborando, junto com a Tela Saúde, nesse período de pandemia, uma das ações é essa palestra que a doutora Vanessa vai fazer, e falar um pouquinho sobre as doenças raras e a síndrome do Zika nesse período. Os cuidados e algumas orientações. É isso. Maíra? Olá, gente. Me chamo Maíra. Estou na Diretoria de Políticas Estratégicas, na qual eu construo as coordenações da saúde da criança e do adolescente, e da pessoa com deficiência também, que vem nesse movimento junto com a Laura, a Tela Saúde, em parceria em tempos de Covid. Então, a gente está junto nessa história de fazer webconferências com vocês para tirar de todas as dúvidas. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Marta. Estou na Gerência de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. Essa é uma oportunidade muito boa para a gente que está vivendo esse momento com limitações, mas que encontramos essa alternativa para estar podendo ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas e adquirir mais conhecimentos. Faz de conta que estamos dando aula para a Maíra aí. Maíra, porque não tem problema. Não, estou naquela razão desse que falo. Então, o áudio de aula. Eu não sei se você quiser fechar aqui. Eu acho melhor, porque se ela precisar, eu ajudo aqui. Está consolando o microfone? Tá. Posso falar? Você só está ouvindo? Pode. E aqui eu fico a cena. Isso. Bom, eu não sei se vocês ouviram falar antes, mas eu queria só dar boa tarde. Dizem que é uma modalidade nova da aula. Na realidade, eu estou falando da televisão. E vendo minha apresentação, sim. Eu estou falando sobre isso também. Mas, na realidade, uma coisa boa quando a gente dá aula é a interação. Porque a gente tem uma prática com as pessoas que estão assistindo. Mas a gente tem que se adaptar a tudo. E essas são as coisas que a gente está tratando, pelo menos assim, a melhoria que a gente está tentando fazer para tentar mostrar a complicação de manter a divulgação de informação. Então, assim, pedi para falar um pouco sobre... Na realidade, eu vou ter doenças raras e Covid. Laura me falou síndrome com genética de zika vírus e outras doenças raras. Mas a síndrome com genética de zika vírus faz parte das doenças raras. Só que não é uma doença genética, é uma doença infecciosa. Mas ela, se a gente for saber o número de pacientes que tem dentro do Brasil e do mundo, ela está dentro do critério que a gente chama de doença raras. Então, eu vou tentar trazer para vocês alguma informação rápida e básica sobre a Covid-19. Depois entrar um pouquinho nos cuidados, o que é que a gente sabe até agora. Eu já falei sobre que a aula vai ser sobre doenças raras. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho, dar uma explanação rápida sobre a Covid-19. Então, é chamado de 2019, novo coronavírus. O Covid-19 foi a primeira nomenclatura que se usou. O Severe Acute Respiratório Síndrome de Coronavírus 2, que é o SARS-CoV-2. Então, é como a gente chama. E teve origem, a primeira descrição foi na cidade de Wuhan, na província de Peru, na China. E os primeiros casos que foram notificados na China foi no mercado de Wuhan, que foi em dezembro de 2019. Mas, hoje, isso já está em pesquisa para saber qual foi o primeiro caso. E, na realidade, o primeiro caso, o caso 1, realmente não foi. Parece que não foi no mercado. Isso ainda está se estudando como foi realmente que se deu esse início desse vírus no mundo. A China comunicou ao OMS, a Organização Mundial de Saúde, em dezembro, de 31 de dezembro. Em 7 de janeiro, foi a primeira vez que foi identificado o vírus. Que viu que era um coronavírus, existem outras formas de coronavírus. E que esse coronavírus que estava fazendo essa infecção, mais de 95% ele tinha oncologia com o coronavírus de um seio. Ou seja, tinha uma grande possibilidade de ter vindo de um vírus de um seio. O primeiro caso fatal foi em 11 de janeiro. Pelo menos assim. Que foi notificado e que foi passado a público, na realidade. Em 31 de janeiro, ao menos desse ano, em 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a infecção pelo coronavírus como emergência global. E, a partir daí, se deu o nome da doença. Então, Covid-19 é o nome da doença, que é causada pelo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Próximo. Então, qual é uma das grandes características desse vírus? É a sua transmissão. Ele tem uma facilidade de transmitir muito grande. Ele é transmitido através de gotículas, grandes gotículas, que são geradas por detetóxido, espirro. O paciente que tem sintomas, né? Mas, também, pode ser por aquelas pessoas assintomáticas ou, então, no início, antes dos sintomas. E esse é o problema. Porque, muitas vezes, a pessoa tem um vírus na saliva e ela não sabe e não toma, às vezes, a medida de proteção. Por isso que a gente tem que pensar que a proteção tem que ser, os cuidados têm que ser para todos. Essas gotículas infectadas, elas podem se estalear em torno de 1 a 2 metros. E, por isso, essa distância que a gente se usa, de, pelo menos, 2 metros entre uma pessoa e outra, né? Mas, o problema maior, ela dura pouco tempo lá. Mas, ela se deposita nas superfícies e, nas superfícies, dependendo das condições favoráveis, ela pode durar mais tempo, certo? Então, ela pode permanecer viável. O vírus pode permanecer viável nessas superfícies que são contaminadas com segração, contendo o vírus. Mas, tem uma facilidade de ser destruída rápido, o vírus ser destruído rapidamente, rapidamente, em menos de um minuto, por desinfetantes comuns, como o hipoclorito de sódio, o operato de hidrogênio, que são desinfetantes que a gente usa no dia a dia. Então, a infecção, ela vai ocorrer quando existe uma inalação dessa gotícula. Mas, lembrar que a gotícula, o vírus, ele fica pouco tempo de água lá. Então, a maior maneira de transmissão dele é pelo contato das superfícies contaminadas e você, depois, pega a mão, que está contaminada, e leva ao nariz, boca e outros. O vírus também está presente, ele está presente nas fezes e contaminação de abastecimento de água. E, portanto, existe a possibilidade, a proposta, isso não é certo, a possibilidade da transmissão feco-oral. Ou seja, objetos contaminados pelo vírus que poderia estar na abastecimento de água ou substâncias pelas fezes próximas. Uma coisa que é importante a gente saber, diferente do zingavírus, pelo menos até agora, não é descrita essa transmissão transplacentária. E é descrita infecção no recém-nascido, mas por uma infecção que aconteceu depois do mais cimento. Ou seja, o bebê mais, ele pode ser contaminado depois do mais cimento. Uma coisa que é importante é que o período de incubação, ele dura de 2 a 14 dias. Uma média de 5 dias. E nesse período, pode haver a contaminação. A taxa básica é uma das coisas que se fala muito nesse período, que é uma das características do vírus, essa capacidade de se ensinar muito fácil, é o que a gente chama de taxa básica de reprodução de casos. É quanto uma pessoa, para quantas pessoas ela pode passar? Então, a taxa básica de reprodução vai de 2 até, dependendo do gelado, 2 até 6. E os estudos indicam que o vírus, ele utiliza um receptor, que a gente chama de receptor da angiotecina 2, para poder entrar dentro da célula. Então, o vírus, na verdade, é um organismo muito simples, e talvez por ele ser tão simples, a gente tenha dificuldade de tratar ele. Ele precisa entrar na célula do hospedeiro. E aí, quando ele entra na célula do hospedeiro, através desse receptor, isso aí eu vou falar depois, porque tem alguns remédios, que sua ação é nesse receptor, e por isso que é importante a gente saber disso. Próximo. Conseguiu. Bom, aí é só um trabalho mostrando que o vírus usa esse receptor, e você pode ver a fotozinha, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas a gente pode ver a foto do vírus utilizando o receptor da angiotecina 2, para poder entrar dentro da célula. Então, do ponto de vista clínico, a gente vai ter pacientes assintomáticos, ou seja, aquele paciente que foi com a unidade, que tem o vírus circulando, mas, clínicamente, ele não apresenta sintomas. E não vai nem apresentar sintomas. E até o paciente grave, que desenvolve assim, que é um desconforto respiratório agudo, e ela pode evoluir com o comprometimento de um sistema, com o comprometimento de outros órgãos, uma das principais complicações é a evolução para a pneumonia, insuficiência respiratória, e, em alguns casos, a morte. Então, de uma maneira geral, em torno de 80% dos casos, tem a evolução boa, benigna. Mas a gente tem aí, então, de 25% a 30%, uma média de 25% a 30% dos casos, que vão precisar de assistência UTI. E esse é o problema, porque quando esse paciente precisa de uma UTI, é porque ele precisa de uma assistência ventilatória adequada, que você não encontra em outros ambientes, e por isso é o problema que nós temos hoje, que a gente sabe que o número de UTI, às vezes, pode não ser suficiente. Então, esses são os sintomas principais, então, os sintomas mais comuns que a gente vai ver é como se fosse um gripe. Febre, tosse, despineca, cansaço, dor no corpo, cansaço, fadiga, aquela sensação que você fez um exercício muito grande, você está mais cansado, desproporcionava a sua atividade ao longo do dia, e menos comuns, mas que chamam a atenção, a falta de apetite, uma secreção maior em via aérea, dor de garganta, confusão, que se você tem uma baixa de oxigenação, você pode ter uma alteração também de confusão, pontura, dor de cabeça. Existe um trabalho mostrando que teve um caso em que você foi identificado na função do rico, a presença do vírus, mostrando que o vírus pode dar, e existe até uma possibilidade, a gente não sabe se essas dores de cabeça, que a gente vê, tem a ver com o vírus no sistema nervoso, como se fosse uma menstitizinha leve, ou se é pelo próprio quadro viral, porque tem muito quadro viral que pode dar dor de cabeça, mas existe essa possibilidade, dor no peito, essa agressão do sangue, em alguns casos pode ter a reanálise e vômito, o dobro é nominal, o coronavírus é um vírus que pode dar, também, às vezes, para o diagnóstico intestinal, e uma das coisas que está sendo muito relatada, e que não é comum em outros vírus, é você não ter sentido o cheiro, nem o paladar. Então, isso é uma das coisas que chamam a atenção. Mas, as complicações maiores em relação ao coronavírus, ao COVID, são exatamente as complicações respiratórias, e tem alguns sintomas, tem alguns pacientes, eles podem evoluir para aquilo que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, o que é que a gente vai ver? O que é que vai chamar a atenção para a gente pensar nisso? É começar até a queda de saturação, ou seja, a saturação está abaixo de 95, em ambiente sem o uso de oxigênio, eu mostro, porque se você bota oxigênio, isso pode subir. Sinais de desconforto respiratório com frequência respiratória mais alta, óbvio que, para a idade, criança tem uma frequência respiratória diferente da do adulto, mas começa a ser maior do que o mais alto para aquela idade. E olha as condições clínicas do doente, hipotensão, que pode acontecer também no paciente, e o indivíduo de qualquer idade começa a evoluir com a insuficiência respiratória aguda durante esse período. Em crianças, uma das coisas que a gente pode observar, porque criança às vezes é difícil a criança definir o diagnóstico, definir, dizer, eu estou sem falta de ar, eu estou cansado, eu estou com fadiga. Uma das coisas que a gente pode ver em criança, não só nessa doença, mas criança que tem algum desconforto respiratório e que a gente pode ficar pensando que a criança tem um asma, que tem um pneumonia, que a gente pode estar pensando que pode piorar, a gente vê o que a gente chama de batimento de asa do nariz, quando a criança precisa abrir a asa do nariz para poder aumentar, tentar aumentar a respiração, e nos casos mais girados você começa a ter cianose, tiragem intercostal, que quando você começa a fazer aqueles postos, você vê imitamente que o paciente está fazendo a força maior para conseguir respirar e associado a isso diminuição de apetite e até desidratação. Então, é importante a gente saber que alguns pacientes, os pacientes não vão evoluir mais, como eu disse, 80% devem ter uma evolução mais leve, então você tem esse gráfico que é bem interessante, que ele mostra que tem pacientes que não tem sintomas, que o contágio é aqui, não tem sintomas e depois vai ficar imundo. Tem pacientes que tem um quadro mais leve, ou moderado, que vai ter os sintomas, não tem, na fase inicial, não tem sintomas, lembrar que nessa fase você já pode transmitir, você não tem sintomas, depois você começa a ter sintomas mais respiratórios, na realidade, e depois você fica imundo. Mas assim, onde você não precisa de uma internação. E você tem outros pacientes em torno de 10% que precisam de, depois dessa fase de comprometimento respiratório, evoluem com a piora, precisam de hospitalização na UTI, aí conseguem, dependendo do tratamento ou da própria evolução que vai depender de cada paciente, ele consegue superar essa fase depois ou aquele paciente, e aí toda essa fase, até a melhora, o paciente tem risco de transmissão. E tem um paciente que tem uma forma mais grave que pode evoluir para óbito depois dessa fase. Então, o problema maior do COVID é o comprometimento do pulmão. Então, o COVID, ele dá um quadro de infiltração no pulmão, principalmente o comprometimento do alvéolo, que é aquele local onde você tem as trocas, onde o A entra e faz a troca do oxigênio, para poder levar o oxigênio para o sangue. Então, o comprometimento principal é aí. Então, basicamente o que a gente vê inicialmente é um eixo de tórax, principalmente a automografia de tórax, hoje em dia já tem radiologistas que quando olham o exame de imagens, esse exame de imagens é o característico do COVID-19. Inicialmente são alterações, geralmente, imagem de vidro fosco, inicialmente alterações focais, depois alterações muito focais. Então, o comprometimento aí é principalmente o mumbar. Aqui a gente vê o exemplo, aqui é o alvéolo, é exatamente a área onde você tem um comprometimento maior, e aqueles pacientes que evoluem para um quadro mais grave, eles começam a evoluir para um quadro de um processo inflamatório, e às vezes, isso a gente vê não só nessa doença, mas em outras doenças, às vezes o processo inflamatório que o organismo cria para poder defender do vírus, às vezes termina sendo maléfico para o próprio organismo. Então, nesse caso, alguns pacientes podem evoluir com um organismo inflamatório, com a liberação de interna de leucina, esse processo inflamatório termina lesando mais o pulmão, e no COVID-19 tem uma característica dele também poder envolver a presença de formação de trombo, e complicar, e já tem trabalhos falando da associação do COVID com o tromboembolismo com a humana. Então, são duas coisas que o paciente pode evoluir, e a gente pode fazer até um síndrome de educação macrofágica, onde você começa a fazer uma alteração muito sistêmica relacionada com a liberação desse processo inflamatório, e também do tromboembolismo com o pulmão. Por que isso é importante da gente saber que isso acontece? A gente não precisa saber detalhes disso, mas é importante a gente saber que os fatores de risco estão relacionados com isso. Ou seja, os fatores de risco estão relacionados com essa capacidade de inflamação, com essa capacidade de interpeza, e também com a possibilidade de aumentar o risco para o tromboembolismo mudar. Outra coisa que é importante a gente saber é que existe também relação do COVID com o comprometimento do coração. Então, de pacientes internados por COVID, 16% desenvolveram arritmia e 7% apresentaram lesão cardíaca aguda ou lesão do miocárdio. Isso é importante também por quê? Quando a gente pensa em fatores de risco do tipo de paciente que pegou essa doença. Então, e aí, óbvio, o diagnóstico a gente vai fazer, a gente tem duas maneiras de fazer o diagnóstico de uma doença viral. O ideal e o padrão é quando você identifica o genoma do vírus. Então, quando você tem o exame que a gente chama PCR, quando você vai identificar o genoma do viral. Então, significa que na hora que ele está positivo é que o vírus estava ali. O problema é que o PCR é útil, ele é importante naquela fase inicial onde você tem uma viremia importante, ou seja, quando o vírus está na corrente sanguínea. Quando você chega na fase mais grave, às vezes você já não tem tanto vírus na corrente sanguínea e aí o PCR pode não dar mais positivo. E aí você entra na fase onde você vai detectar os anticorpos que foram criados contra aquele vírus. Então, numa fase inicial o padrão o principal é o exame do PCR e numa fase onde você já está na fase de recuperação ou até na fase final da doença, você tem que fazer o exame pela dosagem do IGG na fase mais tarde e o IGN na fase inicial. E isso a diferença quando você dá diagnóstico por PCR ou por anticorpo é porque o anticorpo pode existir possibilidade de reação cruzada e aí nunca a gente tem uma sensibilidade tão uma especificidade tão boa como a gente vê no PCR. Que o anticorpo às vezes você pode ter uma confusão e um anticorpo que foi projetado para um vírus termina dando como se fosse uma reação cruzada. Então, isso aí é só um gráfico mostrando que o PCR é na fase inicial da doença. Existem agora alguns testes que estão chegando que tem a presença do artístico eu acho que aqui até no Brasil está sendo desenvolvido onde você vai pegar um pedacinho antes de ter um componente da cápsula do vírus e você vai tentar identificar se existe aquele componente. Então, ele também pode ser usado para o diagnóstico do do 19. e aí a gente tem os outros exames que vão dar um auxílio, na realidade não é um exame diagnóstico da Covid, mas vão dar um auxílio, então a tomografia de Tórax tem um padrão que é esse padrão de vidro fosco, que vai evoluir como padrão muito focal não é que seja patógeno ou seja, não é específico do coronavírus, mas na situação epidêmica que a gente está hoje dependendo do quadro do paciente com a tomografia de Tórax sugestiva eu acho que já dá pra gente pensar a esposa não chegou a estar já tomar algumas atitudes em relação ao paciente e alguns exames complementares que vão mostrar se o paciente vai entrar naquelas complicações, então quando você tem um processo inflamatório importante, tem a ferritina, que pode aumentar em outras situações, mas ela aumenta muito como a PCR também mas principalmente a ferritina, ela aumenta quando tem liberação dessas citocinas dessas substâncias inflamatórias que vai ocorrer no pulmão e quando você tem uma possibilidade de começar a evoluir para uma possibilidade de ter uma tampose tem um exame que chama de adímeros e pode também sinalizar isso além disso, o hemograma que geralmente você tem uma diminuição de impostos o paciente que começa a evoluir com uma complicação ele pode ter demissão de plaqueta também e a síndromia hemofagocítica que é quando você tem aquele processo inflamatório você começa a ter uma reação do organismo que termina sendo mais grave do que até o próprio vírus eu trouxe aqui a definição do que a gente vai considerar que é paciente grave ou paciente de risco quando é que a gente vai considerar que aquele paciente tem um risco maior de ter a forma grave da doença então pegar o COVID todo mundo pode pegar mas qual o paciente que quando tiver o COVID vai poder desenvolver um quadro mais grave eu trouxe aqui a definição do CDC que é o Centro de Presidência e Controle dos Estados Unidos ele coloca que as pessoas de risco aumentado são principalmente aquelas pessoas acima de 65 anos 65 anos ou mais principalmente aqueles que vivem lá de idosos nas instituições de não-inferma pessoas de todas as idades que tiverem algumas condições médicas que eu vou falar agora então dentre elas o comprometimento o comprometimento pulmonar assim como o comprometimento do paciente que tem asma mas não asma leve asma de forma moderada e grave pessoas com problemas cardíacos graves pessoas que têm dificuldade na imunidade que a gente chama que são imunocomprometidas algumas condições de patologias que levam ao comprometimento imunológico da pessoa ou seja tabagismo câncer uso de algumas medicações como corticóides ou imunosupressores que vão terminar interferindo na ação que o organismo vai dar em relação a resposta ao vírus e uma das coisas que a gente viu que não é comum a gente ver isso em outras doenças mas a obesidade grave principalmente quando o índice de massa corpórea está acima a de 40 foi visto que é um fator de risco para agravamento dos quadros dos pacientes que tiveram essa condição diabetes como também doença renal crônica principalmente que tiver enteadas e pessoas com doenças hepáticas se a gente for pensar nas complicações que o covid tem acho que é justo se você tem uma doença que o crônio é maior e tem um pulmonar se eu tenho um paciente que tem um pulmonar o quadro dele vai ser mais grave se eu tenho uma condição que pode facilitar o trombolismo o paciente com diabetes com obesidade com alteração hepática ele também vai ser tem a possibilidade de ter um quadro mais grave esses são os pacientes que a gente tem com as pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado em relação às crianças em relação às crianças a gente sabe pouco ainda mas existe um consenso de que parece ser bem mais leve na maioria dos casos pediáticos existe eles fazem aquele quadro que não se consideram uma gripe mais leve mesmo com febre tosse dificuldade para respirar já existiu a referência de quadro gastrointestinal mas poucos na realidade a maioria de pacientes mas em adultos mas pode ter a história de diarreia a vômito do abdominal mas de uma maneira geral se a gente for comparar a evolução dos quadros de adultos com a evolução dos quadros de crianças crianças tinham um quadro mais leve foram descritos a gente encontrou na literatura relatos de um caso de uma criança de 13 meses com o convite confirmado que teve um curso que teve teve um curso mais grave mas tem relatos de outros bebês de crianças menores inclusive bebê pequenininho e tiveram a evolução leve que é o que a gente vê mais nas crianças né então mas lembrar que podem ter fatores de risco isso eu estou falando de crianças que não tem nada e até nos casos da China que foram descritos inicialmente na primeira levantamento que foi feito ocorreu apenas de apenas uma desde 2114 mortes iniciais apenas um paciente era abaixo de 20 anos ou seja mostrando que não é que a gente vai banalizar mas aquelas crianças que não tiverem fator de risco elas provavelmente elas vão ter uma forma muito mais leve e vão passar muito mais desapercebidas do que o adulto a gente aqui em Pernambuco isso eu vi no jornal na realidade foi noticiado a morte de um adolescente de 15 anos e o que a gente sabe eu não tenho detalhes de qual a doença mas que o paciente tinha problemas neurológicos e provavelmente esses problemas de saúde se somaram à condição do paciente mas isso não significa que todo paciente neurológico necessariamente vai ter problema então depende muito do paciente neurológico até mesmo quando você tem uma notícia dessa porque você não sabe o que ele tem então ele podia ter um comprometimento de mudar associado ele podia ter outros fatores que pudessem estar interferindo não só necessariamente uma doença neurológica e as doenças raras são fatores de risco para a covid-19 então o que é a doença rara o problema quando a gente fala de doença rara é porque não existe uma receita de bolo então a doença rara é um fator de risco depende então a gente na realidade o que é primeiro que é a doença rara aqui no Brasil pela portaria do Ministério da Saúde foi definido que doença rara é quando uma doença afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos ou seja 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos quando você tem uma frequência menor do que isso na população daquela determinada doença você considera isso uma doença rara então tem doenças genéricas que não são raras porque essas são frequentes da população cada local define tem a sua definição aí eu botei a dos Estados Unidos e da Europa que é um pouco diferente daqui mas é bem parecido bem próximo então o mais importante é a gente entender que quando a gente fala de doença rara a gente não fala de nenhuma doença a gente fala de inúmeras doenças que podem ter sintomas diferentes inclusive assim eu quando trato doença rara eu trato doenças raras que tem comprometimento tecnológico mas você tem muita doença rara que não tem comprometimento tecnológico tem muita gente que tem doença rara e está aí no meio da população e a pessoa olha e não sabe nem que tem então doença rara é aquela doença que é rara que é comédica com outras pessoas a frequência é baixa por que a importância quando a gente fala de doença rara? é porque são doenças que são pouco conhecidas e por causa disso às vezes a pessoa passa procurando médicos durante muitos anos vai, faz exames sabe que tem alguma coisa diferente e muitas vezes não chega a um diagnóstico porque o que é raro nem todo mundo conhece e quando a gente não conhece e a gente não tem o diagnóstico às vezes a gente termina não tendo o tratamento por quê? porque às vezes nem o tratamento que eu nem sei porque eu não sei o diagnóstico ainda dessa doença então a importância muito de doença rara é o pouco conhecimento que se tem sobre essas doenças mas não é uma doença única e não é uma doença única por exemplo eu não posso chegar aqui e dizer assim quais são os cuidados que você vai ter com a COVID-19 nas doenças raras? porque cada paciente precisa também talvez tenha um paciente que tenha uma doença rara que seja igual à população geral porque nem tem comprometimento pulmonar nem tem comprometimento cardíaco nem tem comprometimento hepático ou seja é uma doença rara que a criança pode ter uma dificuldade de aprendizagem pode ter um atraso mas no restante na saúde geral a criança não está bem mas tem outras doenças que tem um comprometimento mais grave que tem um comprometimento cardíaco grave e aí sim a gente tem que extrapolar aquilo que a gente conhece da doença nas outras condições clínicas o que é que a gente vê que realmente evolui ou piora e a gente pensar e tentar fazer essa com relação com as doenças então as doenças raras são mais ou menos em torno de 6 6 mil ou 8 mil tipos diferentes é importante a gente dizer que nem toda doença rara é genética a gente tem 80% das doenças raras ocorrem em fatores genéticos mas a gente tem 20% aí de doenças raras que não são genéticos são imunológicas infecciosas e a gente tem inclusive o exemplo da síndrome congênita dos e-carburos que é uma doença infecciosa eu fiz uma busca na literatura inclusive entrei no bibliotec aqueles locais onde você tem revista científica interessada onde você tem realmente um trabalho científico elaborado para poder disseminar informação científica e a gente basicamente eu não achei nenhuma relação quando a gente coloca lá Covid-19 já existe em torno de 3 mil trabalhos publicados é impressionante uma doença que foi descoberta o primeiro caso no final do ano passado a gente já tem antes de maio a gente já tem 3 mil trabalhos publicados e eu não achei nada de você ir procurar dentro de publicação dentro de revista indexada com a correlação entre doença rara e Covid-19 doença neocular e Covid-19 mas e que a gente o que a gente tem são alguns sites de algumas associações que trabalham com doenças raras ou associações ou entidades que tem um lado de pesquisa um lado de cuidado seja científico seja de paciente em que eles tentam trazer informações principalmente para aquela população que faz parte da doença que aquela associação cuida e aí ele coloca como as doenças raras são condições altamente complexas geralmente crônicas gravemente capacitantes e geram necessidades específicas de cuidados e aí principalmente aquelas doenças que tem complemento e aí a gente cita principalmente a fibrosis que é bem frequente dentre as doenças raras as doenças intermusculares e aí entre o chen e a espial e as outras doenças musculares que levam um quadro respiratório e as doenças que levam a imunodeficiência ou doenças que são necessárias para você usar imunossupressores incluindo aí substâncias raras ou as doenças raras que podem ser necessários o uso de imunossupressor existe um guia que foi escrito em conjunto e aí participou algumas associações de redes raras como a Sociedade Brasileira de Genética Médica que vocês podem encontrar e se baseiam em algumas perguntas e essas perguntas basicamente são essas precisa de cuidado especial o paciente que tem tracastomia o paciente que tem ventilação paciente que tem rinato de metaburismo eles são pacientes que tem magístolo a gente precisa fazer alguma coisa diferente então existem poucos relatos em relação a isso eu não achei um trabalho falando de que tal paciente que o doença rara confitou com covid-19 eu não achei isso na literatura na realidade a gente está no início de uma epidemia de uma pandemia talvez essas informações a gente tenha depois mas existe realmente alguns grupos que a gente tem que ter algumas condições pré-existentes que são semelhantes aos que não tem doença rara mas que dentro da sua condição vai ter alguma situação alguma comorbidade que pode interferir na evolução de uma doença respiratória dável de uma doença inflamatória e aí a gente tem que pensar aquelas pacientes que fazem oxigênio-terapia em casa na realidade todo paciente que termina precisando de equipamento de alguma maneira invasivo em casa ele é um paciente que tem magístolo porque tem mais manuzé tem profissional de saúde que pega ou seja você não é mais invasivo nesse paciente é um paciente que faz oxigênio-terapia com doenças pulmonares idose cística doença neuromuscular pacientes ventilatório seja invasivo ou não invasivo seja com tracostomia ou até aqueles aparelhos de tosse onde você termina sendo um pouco mais invasivo em relação à secreção do paciente pessoas que tem tracostomia também mais ou menos com a doença independente da cálula pacientes com problemas respiratórios graves ou pneumonia crônica e aí a gente tem doenças com polissacaridose doença de quadro respiratório doença mitocondrial que aí pode ter tanto quadro respiratório quanto quadro pulmonar e você tem o quadro também de reprodução de energia as doenças neuromusculares de uma maneira geral que levam a fraqueza da musculatura respiratória as pacientes que tem alteração renal como por exemplo doença de FAB cistinose as pessoas que fazem espionectomia porque o baço ele é um dos óculos que produz a defesa então na hora que você tira o baço você se torna mais vulnerável pacientes que tem arrenado metatolismo ou doenças em que quando você tem quadro infeccioso você pode descompensar da sua doença aí é diferente aí o problema não é só o COVID é porque o paciente tem uma doença que quando ele tem alguma coisa que interfere no seu metatolismo ele pode piorar e pacientes que tem uso de sonda dreno tudo que é mais invasivo e que você pode de alguma maneira facilitar a entrada desse vírus ou pacientes que tem lesão na pele ou aquelas alterações onde você termina tendo áreas do corpo mais suscetíveis à entrada não vai ser só olho, nariz e boca então ele termina tendo uma superfície de contato maior em relação a isso então alguns pacientes que tem doença rara uma das coisas que mais se pergunta eles fazem tratamento contínuo por exemplo os pacientes que o corpo pode sacar dose fazem terapia de reposição enzimática ou seja um defeito enzimático em que ele não tem aquela enzima ele tem que tomar aquela enzima uma vez para ser mal ou um paciente com doença de corpo fazer reposição enzimática a cada 15 dias então a gente deve parar com o tratamento toda vez que a gente pensa em que uma pandemia pode causar ah, porque eu vou sair de casa e eu vou correr o risco de pegar covid então sempre a gente coloca na balança se eu não sair de casa com medo de pegar covid eu vou deixar de fazer o tratamento e o tratamento da doença pode piorar então muito vai depender do quanto aquela falta daquele tratamento vai interferir na evolução daquele paciente então todo tratamento é necessário não deve ser parado o que a gente tem que fazer é tomar cuidado por exemplo eu vou dar um exemplo aqui no RAROS onde a gente trabalha com os pacientes tanto de terapia de reposição enzimática como de do espirasa que é os pacientes com âmbito que fazem infusão então o que a gente fez antigamente os pacientes com espirasa que fazem infusão interpecal eles tinham que ir para a UTI então a gente modificou o marido cinto ajudou arranjou um local que é do lado da UTI onde você tem o apoio do médico da UTI uma enfermeira e uma auxiliação para esse paciente mas ele não está no meio da UTI onde ele teria um risco maior de se contaminar tentar ter o mínimo de profissional possível em contato com esse paciente então os cuidados com o local da infusão cuidados no deslocamento quando o paciente vai sair para ir para o local de infusão e aí tudo isso vai depender muito do risco do benefício então em alguns casos o paciente não iniciou o tratamento é uma doença que é mais prônica que talvez começar o tratamento agora vou começar daqui a dois de três meses ele vai esperar o risco daquele paciente ele tem um quadro respiratório importante se ele pegar o COVID vai ser pior do que o benefício que ele vai ter naquele imediato daquele tratamento então tudo vai depender do quadro do paciente então por exemplo saindo de terapia de reposição dinâmica na neutrofia espinal eu tenho um paciente com tipo 1 e um paciente com tipo 3 paciente com tipo 1 se ele esperar um mês ele pode perder a dor então nesse caso a gente vai ter que tomar cuidado quando é em caso de terapia endomenosa se tiver comissões a gente pode tentar administrar para fazer inclusão domiciliar mas com segurança eu acho que eu já estipulei muito tempo mas assim o COVID em relação à epilepsia isso é muito importante a epilepsia não é fator de risco para o COVID vai depender agora ah porque o paciente tem epilepsia e teve algum problema então se o paciente tem um doença neurológica em que ele tem um comprometimento respiratório em que ele é grave em que ele não tem não tem o cuidado alguém tem que cuidar dele tem mais cuidadores e ele tem epilepsia aí o risco não é pela epilepsia é pela epilepsia tá então o paciente que não tem nada ele só tem epilepsia a epilepsia não é um todo para um mito de COVID existe algumas coisas que a gente tem que pensar em relação à interação à droga então por exemplo a interação do CBD e da hidroxipolar e do estripenton e da arachetoroquina eles podem ter alteração e aí você tem que o paciente que faz uso dessas medicações se for fazer cloroquina tem que pensar com o seu médico e tem que ver risco-benefício paciente que faz uso de inhibidor da enzima compensadora da angiodecina publicadores dos receptores de angiodecina se postulou que talvez eles pudessem ser isso para a COVID não é na realidade pelo menos até agora medicina não é isso aqui pode ser que daqui a 15 dias a gente está começando a aprender né e as consequências pode ser que daqui a um mês já mude mas por enquanto não se mostrou uma ligação e hoje os resultados se pacientes que fazem inhibidores de ECA que eles são compensadores da angiodecina e dos bloqueadores dos receptores de angiodecina então a American Heart Association e as associações que trabalham com a parte cardiológica não orientam a suspensão da medicação a não ser que seu médico opte por algum outro e a mesma coisa em relação aos medicamentos anti-inflamatórios que também não esteroides que também foi visto que não existe sua relação entre prioras e resultados tá e síndrome congênita do zícaro vírus é um fator de risco para a COVID-19 a mesma coisa a síndrome congênita do zícaro vírus por si só ela leva a uma almoção do cérebro então vai depender da condição desse paciente se esse paciente tem pneumonia de repetição tem quadro respiratório tem uma condição nutricional que não é boa e que faz com que ele seja do ponto de vista imunológico mais susceptível ele vai ter o risco como outros pacientes que tem por exemplo paralisia cerebral ou que tem doença imunológica que tem uma facilidade maior é um paciente de home care que tem faqueostomia é um paciente de home care que tem sonda que tem faqueostomia que termina sendo um paciente que é mais renunciado né então isso são fatores de risco e não necessariamente pela síndrome congênita do zicavismo o paciente que tem o síndrome congênita do zicavismo mas ele tem um quadro leve por exemplo ele está andando ele não tem dificuldade respiratória ele pode ter uma dificuldade de aprendizagem pode ter uma dificuldade de remotora leve esse paciente ele tem que ser igual a qualquer outra criança da idade dele então os fatores de risco as complicações relacionadas à síndrome congênita do zicavismo vai depender do comprometimento teológico e de como esse comprometimento teológico pode interferir na saúde geral daquela criança nutricional e também respiratória as doenças neuromusculares aí eu vou passar na realidade também é muito importante na realidade você tem várias doenças tanto genéticas como adquiridas mas porque elas tem que concluir a possibilidade de levar fraqueza muscular então quando você tem uma fraqueza muscular se você tiver fraqueza muscular na perna fraqueza muscular no braço não tem grandes problemas porque você não vai mudar mas se você tem uma fraqueza muscular na parte respiratória você não tem você tem uma tosse fraca onde você acumula secreção ou que você tenha um comprometimento cardíaco como é por exemplo nas doenças musculares aí os fatores de risco são relacionados exatamente com o grau do comprometimento e com das comorbidades que vêm associadas com esse paciente e aí tem algumas orientações específicas para isso então a doença paciente com doença muscular não tem problema pulmonar ele tem uma insuficiência que a gente chama ventilatória ele tem uma fraqueza nos músculos que fazem com que a gente inspire e expire então na hora que eu tenho essa fraqueza eu posso ter como uma defesa respiratória minha tosse pode ser mais fraca e aí eu tenho facilidade enquanto eu tenho uma virose complicada porque eu termino acumulando uma secreção inclusive complicada para a infecção bacteriana então não existe nenhum trabalho ainda específico mostrando que esses pacientes tiveram um quadro mais grande em relação ao COVID mas eu acredito que todo paciente a gente está extrapolando com esse bem que a gente tem até em outras doenças infecciosas o paciente com doença muscular independente do COVID se ele tem um comprometimento respiratório no pulmão associado ele pode piorar o quadro e precisar de reinflação e aí a gente não tem nada do ponto de vista científico publicado mas a gente tem alguns consensos e algumas orientações de grupos que trabalham com doença neuromuscular e aqui eu acho que quem está nesse grupo de doença muscular ou quem está em grupo deveria pegar esse material que é da Ventilar ele está nesse site da associação procurando a ela e serve tanto para os pacientes com doença neuromuscular como também para os pacientes que estão em home care e a ordem nossa forçada também ficou algumas orientações em relação a isso então basicamente esse grupo da Ventilar ele fala do internamento domiciliar do paciente que está em casa em domicílio o Ventilar é um grupo que trabalha com pacientes que estão em ventilação não invasiva e invasiva e que dão atendimento do paciente no domicílio e ele divide o contato intradomiciliar em grupo 1 2 e 3 grupo 1 para ir próximo ao cuidador ou seja aquele paciente com aquelas pessoas que moram ou cuidam daquele paciente grupo 2 de profissionais de saúde é elevado o risco de exposição para o profissional e a gente não sabe bem o risco de transmissão do profissional para o paciente e os visitantes sociais que é o terceiro grupo isso aí já foi pedido pelo governo isolamento social então a gente não tem nada que está fazendo visita e aí eu chamo atenção da vacina da influência os pacientes que tem o risco maior de comprometimento inspiratório eles devem e principalmente os pacientes que também vão me querer deve ser feita vacina da influência da gripe para o paciente e também para os contactantes porque se os contactantes tiverem que lembrar e se a gente num momento desse se você tem já tem um vírus que pode dar comprometimento respiratório mas a gente sabe que a gente também tem outros vírus que podem dar comprometimento respiratório e deve ser então aí a ordem de gravidade principalmente para fazer isso não está relacionada com o nome da doença mas para o comprometimento respiratório que esse paciente tem ou para o comprometimento das comorbidades que esse paciente tem que pode transformar numa piora principalmente para os pacientes que tem comprometimento respiratório comorbado e aí uma das coisas que a gente vê em relação a isso é que o grupo 3 sai do convívio o grupo 1 e o grupo 2 que é o lugar que os contatos entre os interno-missiliares do grupo 2 eles têm que ter cuidados obrigatoriamente rigorosos com a desinfecção das mãos só de sapato copa incumbidos que eles tragam na mão qualquer objeto que tragam na mão para o domicílio o grupo 2 deve realmente sair do local de atendimento ou seja eu sou fisioterapeuta muitas questionam é para manter terapia não é para manter terapia isso vai dependir se a gente puder não diminuir a terapia diminuir o manuseio diminuir o contato dessas pessoas dentro do domicílio mas a gente vai ter que pesar o quanto esse paciente pode ficar sem fisioterapia respiratória o quanto esse paciente pode ficar sem fisioterapia motora então a diminuição ou o grau quando esses pacientes vão manter de terapia em casa vai depender da gravidade e da necessidade de cada um isso aí é isolado a gente vai ver em que é habitual vai ver cada paciente mas o profissional que trabalha com paciente de onde quer ele nunca deve sair de linha de feita ou de hospital direto para a casa do paciente ele tem que passar em casa trocar de roupa tomar abone trocar as vestes tomar todo aquele cuidado para tentar não levar o convívio para lá o tempo já acabou para não levar o vírus para lá e de preferência se você tem dois ou três fisioterapeutas e tem um que está direto na linha de frente do convívio você tenta ficar com o profissional que ele tem uma atuação mais restrita no domicílio do paciente que não está na linha de frente mas aí óbvio que vai depender da situação de cada paciente nesse site nesse site da associação procura da ELA eu não vou falar aqui mas eu acho que é importante quem tem paciente em home care ele tem um vídeo explicando bem direto o que é que você deve fazer para se vestir se proteger para proteger o paciente e orienta inclusive como é que deve fazer aquela solução de contorito para você desinfectar a sola de sapato então na entrada e na saída tem que ter aquele você deixar o sapato lá de fora ou se entrar com o sapato tem que limpar o sapato nesse pano de chão devido com essa substância porque para a gente tentar não trazer o vírus de fora do ambiente para dentro às vezes a gente não traz com a gente mas a gente traz nas vestes e a gente traz no sapato uma das coisas que é importante que às vezes a gente vê o pessoal tem que tirar pulseira tem que tirar anel tem que tirar tudo aquilo o metal ele dura mais tempo o relógio então tudo aquilo que a gente sabe que o vírus vai ficar ali durante alguns dias e vai poder passar para o paciente certo e uma das coisas que é importante a gente lembrar quando a gente lava a mão lavar com sabão a gente vai lavar na hora e chugou está tudo bem mas quando a gente passa álcool álcool gel demora em torno de 1 a 2 minutos para poder você fazer a desinfecção então espera quando você passa o álcool para poder depois você manusear tentar não manusear álcool simpacíde mas se precisar manusear passa o álcool na mão ou álcool gel ou lava a mão com sabão para desinfectar espera o tempo para poder você chegar no paciente de preferência avaliações não presenciais porém alguns casos são graves e precisam de avaliação presencial inclusive para a emergência isso vai ser avaliado individualmente aí a gente vai fazer uma propaganda aqui da Secretaria de Saúde que vai chegar a gente começou há dois semanas já fiz dois dias de consulta teleconsulta em saúde uma das coisas que eu fiquei muito preocupada nesse período é porque na hora que tem a pandemia isso é uma coisa que é natural se volta todos os cuidados para a pandemia para o coronavírus mas a gente tem que pensar que as doenças não deixam de existir os problemas não vão desaparecer e vai ficar só nos problemas de coronavírus e eu fiquei muito preocupada porque eu atendo muito paciente grave que precisa do acompanhamento e nem o relatório do Barão foi desativado e nem o relatório do Barão está só para casos de urgência que ligue realmente não posso esperar isso então foi criado aqui na Secretaria de Saúde o dia em que eu venho aqui atender os pacientes porque eu depois vou ficar em casa mas por enquanto eu estou vindo aqui com medo de que eu não sou tão boa nessa parte de formato então até eu me adaptar direitinho eu venho aqui fazer consulta com os pacientes que são criados são casos de urgência que não vão esperar chegar a passar essa fase da pandemia e a gente por enquanto a gente não faz nem receita nem laudo pela internet de forma digital que a gente faz na semana seguinte a gente quando tem os laudos que precisam que vão ser entregues ou via Secretaria de Saúde ou vão ser colocados em algum interesse para que o paciente possa adquirir a receita e o relatório ou o laudo que precisa porque as coisas vão parar a vida continua a gente tem que tomar cuidado mas os cuidados com os pacientes com as doenças que o paciente já tem eles tem que permanecer só que dentro de uma nova realidade aqui foi o primeiro dia acho que eles postaram lá no Instagram da Secretaria eu achei eu acho que são coisas que a gente tem que se adaptar na realidade a gente vai mudando a maneira de ver de fazer as coisas e depois a gente vai ver o que é que pode até se somar na vida então no ambiente que é hospitalar é importante a gente lembrar que o paciente que faz ventilação não invasiva se ele for ele existe no aparelho de ventilação existe uma nova exalatória se o paciente que está com o COVID ele vai exalar a expiração dele com o tipo de juízo e ele pode contaminar os profissionais de saúde então o ideal é que o paciente que tenha a ventilação não invasiva se ele puder ele ir para a emergência sem a ventilação ou ele coloque a máscara no cima da interface tem um vídeo que um profissional de saúde que é o doutor Miguel Gonçalves saiu até errado ali o doutor Miguel Gonçalves ele tem parceria com a INAMI que é uma associação para medicamento espial ele dá algumas dicas é bem legal acho que vocês podem entrar no site da INAMI e tentar pegar e ele dá algumas orientações entre elas eu achei bem interessante essa então o paciente para ir para preservar os profissionais de saúde estão em contato com o paciente então o que a gente vê aqui no centro esse é o normal que eles usam geralmente a válvula exalatória então se nessa fase de Covid para tentar diminuir a exposição dos profissionais de saúde você coloca esse corpo verde no filtro bacteriológico e depois a válvula exalatória e aí você diminui o risco de contaminar os profissionais de saúde a gente tem que se preocupar com os profissionais de saúde que tem porque se um profissional de saúde vai parar de trabalhar ou vai levar para outro ambiente para outro paciente existe também algumas orientações da Ordemassa Society aí ele coloca um paciente de risco paciente com fraqueza muscular principalmente o paciente que tem capacidade vital abaixo de 60% e principalmente aqueles pacientes que tem escoliose que interfere mais ainda na lindâmica respiratória uso de ventilação seja invasiva ou não invasiva a capacidade de tosse fraca presença de traqueostomia acometimento cardíaco que a gente já viu porque principalmente alguns que não tem acometimento cardíaco mas usa metal em relação a isso o risco ele piora com febre ou jejum infecção para aqueles pacientes que tem uma doença metabólica a febre pode descompensar a doença aí com covid e com qualquer outra doença pacientes que tem também um jejum que leva a uma doença que algumas doenças com rabinomiolese ela pode também piorar nesse período diabetes obesidade com comitão e alguns pacientes que usam o protocolo de muito supressor que na realidade não mudam daquilo que a gente é para a população geral e tem algumas dicas que é em relação a paciente por exemplo que estão em tratamento de doenças crônicas deve manter deve manter e não deve ser suspensos inclusive aquelas doenças que quando gastemias graves ou outras doenças inflamatórias em que você usa em muito supressor o remédio não deve ser suspenso a não ser que seu médico ache que é adequado então de jeito principalmente que esse remédio pode parar de vez azitromicina cloroquina que são remédios que estão sendo postulados que estão sendo usados para os pacientes que tem COVID as pacientes que tem miastemia grave sem suporte ventilatório tem que tomar muito cuidado que eles podem ter uma piora os pacientes que tem doença neuromuscular principalmente relacionada com arritmia quando eles usam também a cloroquina e azitromicina eles tem que tomar cuidado tem que ter uma autorização maior que eles podem aumentar o intervalo que eles têm então isso são duas coisas que são importantes a gente saber em relação a algumas doenças crônicas o tratamento com imunossupressor para doença neuromuscular que eu já falei miastemia grave polirradículo PIDC as miosites inflamatórias não devem ter que parar a medicação do imunossupressor bom eu acho que eu não passei até a próxima mas eu espero eu não sei se isso aqui é alguma coisa mas eu vejo essa coisa que até uma outra ela colocou essa coisa eu acho que eu vou tentar ver se a gente consegue digamos passar por isso da melhor maneira possível talvez o ideal não seja mas a melhor maneira possível agora então tem algumas perguntas aqui deixa eu sentar aqui eu tenho uma pergunta que eu não lembro dele que eu vou precisar que a senhora leia mas assim a primeira pergunta Ana Paula pergunta se já existe notificação de crianças com a semicogênese do Zika com Covid-19 a gente teve aquele caso que foi descartado teve um caso que foi a óbito mas foi feito o teste né e foi descartado o Covid ela foi a óbito por outras inclusive a sua paciente né doutora é na verdade eu acho que 100% não é o diagnóstico de Zika que a gente chama de disfagia é aquela dificuldade de imunilir que fazem quadro respiratório de repetição o risco muitas vezes do paciente é aquilo que eu falei a síndrome congênita do Zika então a pergunta depois se o paciente tem alguma notificação para fazer a síndrome congênita do Zika então teve um paciente que foi suspeita lembrar que na infância é muito comum o quadro respiratório não só por enfermiza mas por quadro respiratório muito específico até com criança a criança que tem paciência de magia que tem dificuldade de repetição ela pode fazer pronta aspiração e fazer quadro respiratório de repetição e óbvio que não fazem quando a gente está modificando todos os quadros respiratórios tem muita coisa que vai ser pensada e que na realidade não necessariamente é Covid né Covid-19 então a que foi suspeita aqui o que é mais importante é aquilo que eu já falei para a minha aula a síndrome congênita do Zika ela não é o fator de risco o fator de risco é o paciente que tem um comprometimento de respeito que tem um comprometimento de alguma coisa geral profissional que a nutrição interfere na imunidade tem uma criança falando em algum lugar como o quadro respiratório e o que é o tosse para misericórdia a infecção viral seja Covid ou não pode piorar então na realidade o paciente vai determinar o risco especificamente foi perguntado aqui em relação à vacina deve-se sim como eu falei em relação ao paciente que está em bom de quer por exemplo deve ser vacinado ele e os contactantes assim como o paciente que tiver um risco aumentado da sua doença de bar e todos os contactantes em casa também devem tomar uma síndrome no meu risco se aquele contactante ele não tiver o quadro vai diminuir também o risco do paciente de pegar uma doença viral independente de ser Covid ou não teve uma pergunta aqui em relação ao paciente com lama 2 não foi isso? o lama 2 que é uma antichopeia muscular congênita leva um comprometimento respiratório pela fraqueza respiratória principalmente aqueles pacientes de uma fase mais grave que tem escoliose então eles entram com um comprometimento com um paciente de risco pelo comprometimento respiratório que ele tem o lama 2 deixa eu ver com a congênita ela tem ela tem ela não tem um problema no pulmão mas ela tem uma limitação respiratória pela fraqueza muitos pacientes inclusive são usuários de ventilação non-invasiva eles fazem as leis o off-assiste então tem vários fatores do risco e são pacientes realmente que tem mal cuidado foi perguntado até aqui em relação à escola eu concordo eu acho que enquanto a gente estiver numa fase eu acredito que escola lembrar que o risco da escola muitas vezes não é a criança que está indo para a escola é a criança que está levando para casa porque a grande maioria das crianças vão ter um quadro leve inclusive muitas vezes pode ser desapercebido assintomático só que o pai a mãe a avó o irmão que pode ter um problema ele pode estar ele pode levar esse vírus para casa então o problema da escola não é nem o cuidado com a criança que está indo para a escola é o quanto a escola dissemina na cidade aquele vírus já o paciente com uma doença pulmonar uma doença cardíaca uma doença crônica que tem o risco maior de agravar a covid-19 aí ele tem que fazer isolamento não só para não disseminar esse vírus na escola mas para se proteger e aí a pergunta aqui é se por um acaso liberar essa escola aí vai depender se liberar a escola numa fase em que o vírus ainda estiver circulando que vai começar a diminuir liberar devagarinho aquelas populações de menos risco para mais risco esse paciente entra no pensamento do maior risco assim como o idoso que vai ser o último provavelmente a sair do isolamento então ele tem que pensar não como escola e sim como um fator agravante que ele pode ter em relação à doença paciente com leucodistrofia doutora qual é o risco a leucodistrofia foi Rebeca Pereira que perguntou Rebeca é de a leucodistrofia por si só ela é ela leva uma condição neurológica degenerativa onde o paciente tem já um risco maior a leucodistrofia geralmente quando o paciente complica é por comprometimento respiratório então o paciente que tem leucodistrofia que tem comprometimento grave porque existe um aspecto você tem o leucodistrofia que é lentamente progressivo e que o paciente está bem e parece que tem muita coisa é um estudo de aprendizagem tem uma dificuldade na marcha então esse paciente por si só não seria problema ou seja não é a leucodistrofia que faz o problema mas se você tem um paciente com leucodistrofia que tem uma fraqueza muscular que pode correr o risco de ter um mal infeccioso se é uma doença neuromuscular que há leucodistrofia como por exemplo do avanish que é do vandernate em que você quando você tem uma infecção você pode piorar o quadro neurológico então esse paciente é um paciente que tem que ter também isolamento como um paciente de risco é a mesma coisa de algumas doenças por exemplo a síndrome de Ly que é a doença de papondrial se ele não tiver comprometimento com o bondá cardíaco teoricamente não teria problema mas algumas doenças metabólicas na hora que você faz uma infecção eu posso piorar ou acelerar a degeneração então nesses casos o paciente tem que ser vestido de uma maneira diferente então não é o nome a leucodistrofia é um fator de risco é a condição primeiro a qual a leucodistrofia porque tem algumas que podem interferir um pouquinho na progressão da doença se a criança tem uma infecção por exemplo quando ela é mitocondrial ou quando ela avanx ele pode dar uma acelerada na piora do quadro ou quando aquele paciente já tem um comprometimento neurológico grave o que compromete a função respiratória e aí esse paciente que é um disfagio e aí esse paciente pode ter complicações ou alguns pacientes que tem as comorbidades que outros pacientes podem ter obesidade uso de corticoide então na realidade a gente tem que avaliar paciente por paciente não é só o nome da doença é a situação da doença naquele paciente tem aqui uma pergunta de Júlio Rocha qual tipo de exercício devemos fazer para fortalecimento dos pulmões bom aí na realidade isso aí é com a fisioterapia respiratória não vou me arriscar a passar a informação da fisioterapia respiratória talvez uma das coisas que a gente possa conseguir aqui é trazer as diferentes áreas de reabilitação que trabalham com a criança que tem comprometimento motor porque a fisioterapia motor e a fisioterapia respiratória tem suas particularidades muitas vezes você precisa de profissional técnico para poder fazer mas em tempos de pandemia uma das coisas que eu estou vendo é que as famílias estão participando mais dessa reabilitação ontem a gente teve uma live com o profissional e assim cada vez mais eu venho conversando com as mães de pacientes com doença neurológica como elas estão em casa ou seja elas tem tempo porque também tem que trabalhar muito que não tem disponível mas nesse momento de pandemia eles assumiram exatamente de uma maneira impressionante óbvio que a gente tem que avaliar caso por caso tem paciente que precisa da mão do fisioterapia porque são pacientes que se não tiver a fisioterapia vai acumular mais secreção vai fazer um quadro respiratório e não correr qualquer outra coisa pode até piorar e a gente vai terminar correndo um risco maior do que o próprio contato com o terapeuta então tudo isso tem que ser analisado para analisar individualmente talvez a gente consiga fazer aqui na Secretaria de Saúde a gente está o raro o raro é o centro de referência referência rara aqui do estado que é vindo do Hospital Maria Lucinda a gente tem profissionais de diferentes áreas e aí a gente pode até levar essa possibilidade de ter um fisioterapeuta de falar sobre os cuidados respiratórios em tempo de covid ou seja o que é que eu posso fazer em casa para poder ajudar mas é importante que existe a gente vai a gente vai tentar fazer também essas teleconsultas talvez a gente consiga é porque também o problema é que não dá para fazer todo mundo mas é importante que a gente tenha contato com os fisioterapeutas que trabalham com o seu filho ensine para poder você pelo sei lá vai uma vez na semana o fisioterapeuta e nas outras o paciente está com atividade e é bom ter o olho do fisioterapeuta para dizer não você está fazendo certo porque às vezes o risco também fazer errado termina dando problema então a gente sempre tem que pesar na balança o risco benefício para saber o que é que é importante para aquele paciente e cada um vai ter que avaliar o risco de plano e os pacientes também com doenças não só motoras mas também cognitivas uma das coisas que eu fiquei muito preocupada nesse período são os pacientes fazendo autismo fazendo autismo ele respeita ele gosta de uma rotina aquela coisa no dia de manhã eu vou para a escola na hora eu tenho para terapia agora eu vou almoçar sabe aquela coisa que na hora que para a rotina é como se já que eu não tenho rotina eu posso fazer o que eu quiser e aí modifica muito a criança começar a alterar comportamento começa a ficar mais agitada e aí também nesses casos os pais nesse caso tem que passar a ser talvez atento aos pacientes para não fazer igual mas pelo menos ao longo do dia você criar algumas rotinas e aí eu estou vendo que tem muitos pais que estão fazendo isso com excelência então eu acho que assim tem muitos pais que estão se descobrindo até nessa relação nesses tempos de governo então isso são coisas talvez aprendizadas que vão trazer no decorrer dessa epidemia uma das coisas que eu falei da outra vez mas aí quando eu vi que o som montava é que eu acho que é importante também ter ser limita uma das coisas que eu acho que vem acontecendo também às vezes é um pânico muito exagerado eu acho que cuidado é uma coisa a gente fazer tudo o jeito que der é uma coisa agora a gente começar a ficar com medo desesperado ou deixar que aquilo que é uma das coisas que eu tenho preocupação é a saúde mental das pessoas a gente ficar em casa ocioso fazendo 24 horas a mesma coisa isso cansa isso faz com que a gente comece a não os medos aumentam a gente precisa às vezes pensar em outra coisa para poder a gente estar bem isso é com tudo é com trabalho com família até assim às vezes eu tenho tentando eu amo minhas filhas mas 24 horas com o dia então isso é a vida e aí eu me preocupo muito a gente tem que saber cada paciente ou cada família vai ter que se reinventar se redescobrir mas de uma maneira saudável a gente não precisa ficar agora com medo de que vai acontecer alguma coisa grave porque eu acho que na hora que a gente toma todos os cuidados que são orientados a gente tem que esperar as coisas acontecerem e ver o que é que vai em dia a dia a gente vive um dia de cada vez então quando a gente toma os cuidados a gente deita de noite bota a cabeça no travesseiro e diz assim não é disso tudo que tem que fazer se as coisas não tiverem que acontecer acontece pode acontecer até assim que você vai em pandemia e na época de covid então só para complementar eu acho que a senhora falou no segundo momento antes do outro problema que eu já disse tem outras pessoas perguntando sobre a vacina doutora Vanessa acha que é importante que os cuidadores façam mas só para esclarecer o qualidade do Ministério da Saúde ele não prevê esses cuidadores ainda que a gente pode fazer instigar e fazer com que eles pensem e repensem e colocar talvez para a terceira fase da campanha de vacinação mas nessa segunda fase inclui apenas os pacientes com doenças trancas apesar da gente achar que é importante o ideal é que os contactantes também façam vacina então a gente pensando no ideal não fica preciso e assim existe essa organização de prioridades não existe não tem como ter vacina para todo mundo ao mesmo tempo seria ideal se pudesse fazer vacina para todo mundo até para quem não e a procura está sendo muito maior até porque a partir do momento que eu diminuo a quantidade de pacientes que tem de emergência porque se eu faço a vacina e diminuir a quantidade de gente que vai para a emergência que vai para a UTI eu tenho provavelmente mais leis que tanto para o Covid que não tem vacina então a finalidade da vacina é muito isso é você nesse momento poder gastar todos os seus esforços e tudo o que você tem na doença que não tem aí do tratamento e a finalidade do isolamento também é essa a gente está atento porque acredito que muita gente da população vai pegar o movimento na realidade você só começa a diminuir quando pelo menos 50% da população estiver pego mas se todo mundo pegar ao mesmo tempo você não vai ter tratamento porque ele vai ter filha hospital vai ter filha para atendimento vai ter filha de UTI e aquele paciente poderia estar se ele ficar bom se recuperar na UTI ele não vai ter aquela condição porque ele vai precisar ser entubado ele vai precisar de uma inflação e ele não vai ter ele vai terminar morrendo um paciente que poderia seja criança seja do UTI seja idoso dependente a gente vê muitos pacientes de um grupo de risco de idosos que vão para a UTI são entubados e saem então a finalidade de tudo isso é a gente poder incluir a demanda para não não sobrar o ato não lotar o sistema de saúde e a gente ficar sem tratamento para aquele paciente porque tem paciente que com todo sistema ele vai ser tão grave que ele pode falecer mas pelo menos quando você tem um paciente que vai falecer por causa do movimento mas foi tentado tudo a gente faz poxa é porque tem que ser mas quando você tem um paciente que poderia ter sido salvo e não foi salvo porque o sistema de saúde não poderia resolver então é isso que a gente está trabalhando agora e provavelmente eu não trabalho especificamente com saúde pública mas provavelmente quando a gente conseguir ter um suporte disso aí devagarinho vão ser liberados os pacientes com menos risco porque se ficar também todo mundo isolamente se for sair todo mundo ao mesmo tempo vai voltar a mesma coisa todo mundo vai pegar o mesmo tempo então a finalidade é que a gente consiga ter isso de uma maneira bem diluída achatar o pessoal você já ouviu esse termo achatar porque você vê uma maneira bem diluída ao longo do tempo para poder dar tempo para o sistema de saúde para poder dar assistência a todos os pacientes que contraírem o COVID-19 isso ainda sobre a questão da vacina a Secretaria de Saúde o PNI do Estado a nossa coordenação e a coordenação da pessoa com deficiência elaborou uma nota técnica inclusive sugerindo que os municípios pensem em estratégias diferenciadas para esse público de pessoas com deficiências doenças raras e pacientes crônicos porque eles podem ter essa dificuldade de locomoção e para minimizar os efeitos mesmo de contágio de infecção na rua tem mais algumas perguntas minha filha tem hipotonia de Daniel Cassimiro minha filha tem hipotonia de etiologia desconhecida sem fraqueza ela é de grupo de risco doutor? se ela não tiver fraqueza se não tiver comprometimento pulmonar não tiver comprometimento pulmonológico só por hipotonia não? ela fala que tem não tem fraqueza se tem um tolce eficiente se você vê que ela não tem nenhuma dificuldade em relação a outros quadros respiratórios porque quando a criança já passou por um ambiente por um quadro desse ela termina tendo um risco igual a de crianças da nevidade que não tem conto Charles Vieira pergunta quando sintomas do covid são identificados em crianças com assínio do cicatriz ainda em domicílio quais são os primeiros atentos a tomar? é semelhante ao que a gente vê em relação a qualquer outra criança independente da cirurgia do cicatriz igual se você tiver uma criança que está com grimp se você está na criança a observação é a mesma se a criança não tem no pior desconforto respiratório não tem batimento de peça no nariz seria bom a gente fazer o oximetria o oximetria é um parâmetro legal mas se a gente vê que a criança começou a ter desconforto respiratório teve batimento de peça no nariz saiu daqueles sintomas só de gonfosção na verdade ou seja febre moleza um pouquinho de secreção mas com o estado geral você pode ficar em casa com orientação de médico ou de alguém que tenha contato mas a partir do momento que começa a ter sintomas que pode começar a ter um tumor respiratório maior e nesse caso tem que ir para para a emergência eu acho que Daniela Oliveira talvez não tenha escutado ela já respondeu sobre as doenças de estrofia muscular congênita lama 2 a lama 2 é um fator de risco aumentado é uma estrofia muscular congênita merosímica negativa em que os pacientes já tem uma fraqueza muscular na hipotonia desde o nosso bote geralmente tem um comprometimento respiratório precoce alguns pacientes às vezes nem tem sintoma muito claro mas se a gente faz os exames eles geralmente tem uma tosse fraca então eles tem um risco maior pelo comprometimento pulmonar então eles entram dentro do grupo que tem o risco maior de desenvolver complicação e aí tem que tomar todos os cuidados de isolamento para o grupo de risco de maior risco na realidade agora é interessante a gente fez até uma aula junto com a doutora Carol que é de Porto Alegre e assim apesar de a gente se preocupar muito e as pessoas que trabalham com doença neuromuscular toda vez que a gente tem quadro respiratório o paciente com doença neuromuscular que tem comprometimento respiratório lembrar que eu posso ter uma doença neuromuscular e ter comprometimento fraqueza distal nos pés da mão mas não tem nada em relação à parte axial ou seja nada da parte de musculatura respiratória então isso teoricamente a fraqueza da mão do pé não vai interferir no comprometimento respiratório por isso que eu digo que a doença neuromuscular vai depender muito qual o quadro da criança o lama 2 é o quadro precoce que tem comprometimento da parte respiratória e aí toda vez que a gente tem qualquer doença que possa atingir o pulmão se você já tem uma insuficiência ventilatória você já tem uma dificuldade de respirar mas se o pulmão é normal na hora que você tem uma dificuldade de ventilar e fora isso o pulmão também está comprometido no óbvio e você vai agravar até com a gripe normal às vezes você pode agravar o quadro respiratório do paciente com doença neuromuscular então são pacientes que tem que ter cuidado maior mas é impressionante que até agora a gente não teve relatos eu procurei muito com a literatura eu só achei um trabalho científico publicado que é um guideline que se chama como se fosse um consenso de orientação para a miastemia grave porque a miastemia grave tem muito medicamento que pode interferir tanto os remédios que você usa como a gente não acha relato de paciente com tal doença neuromuscular apresentou covid e foi pior então provavelmente os fatores de maior risco a fraqueza respiratória é importante é um fator de risco mas às vezes as outras comorbidades como obesidade alteração cardíaca alteração renal imunidade do paciente talvez sejam até mais importantes quando se somam do que só a fraqueza muscular mas todo paciente que tem uma fraqueza muscular com a miastemia respiratória ele é um fator de risco para qualquer doença respiratória ele pode agravar qualquer doença respiratória eu acho que é isso acho que encerrou as perguntas gente eu queria agradecer mais alguma coisa Thalita eu queria agradecer apesar de falar nas técnicas que a gente teve bastante hoje cerca de 413 pessoas foram conectadas com a Thalita e essa é uma das estratégias que a gente está pensando e a gente acha que está funcionando bem além da teleconsulta que a gente está ainda em fase de teste mas a gente vai tornar público essa opção essa oportunidade de ofertar teleconsulta não só do Dr. Rários e do Barão e do Dr. Marcelo mas também outros serviços estão se credenciando estão nos procurando para começar a ofertar esse via de atendimento eu esqueci de falar mas é importante que a teleconsulta só pode ser feita num paciente crônico com um paciente que já é meu porque se você atender um paciente da rede SUS nem no consultório eu faço isso já ligaram para mim para fazer consulta da primeira vez e não tem como você fazer uma consulta da primeira vez fazer um diagnóstico só por vida mas aquele paciente que já é meu e assim quem trabalha com um público de doença rara você termina você conhece basicamente eu dificilmente estudava você conhece bem do paciente então a facilidade a gente fez sete consultas na semana eu fiz sete consultas na sexta-feira e era muito melhor do que você conversar no Paracom é espaço que aquele paciente tem uma consulta marcada registrada segura eu escrevo no pontuário do paciente quer dizer eu escrevo aqui levo para o pontuário do paciente no Rários a gente tem o contato do Rários depois da relatória então a gente se preocupa muito porque nesse momento tem paciente que usa a medicação que alguém pode não estar querendo fazer não está conseguindo isso é muito ruim é uma das coisas que a gente ficou muito preocupado mas eu só posso atender em teleconsulta o paciente que já comeu ou que for do Dr. Marcelo ou que for então isso é importante a gente saber em relação às terapias para a orientação aí já é diferente dependendo do serviço se for do serviço a gente pode pensar em cada caso aí quem vai indicar são os médicos na realidade aí a gente pode ter algumas orientações mesmo sempre isso aí pode ser até como palestra né mas o paciente neurônico o paciente que tem uma doença crônica independente de qual médico que ele precisa ele precisa já ser médico já ser paciente daquele médico para poder ter a consulta via teleconsulta então aí sobre sobre essa possibilidade de teleconsulta como eu falei a gente está ainda avançando a gente está aprendendo na verdade a trabalhar com esse formato aqui na SES e a gente está vendo que está dando super certo a gente cada vez que faz uma teleconsulta com o progresso a gente vê que precisa fazer um ajuste em determinadas situações então assim em breve nesse site aí na plataforma da telesaúde telesaúde.pec.com.br vai ter as orientações e os serviços que já estão se credenciando além do raros já tem o Belarmino Corrêa que já ofertou tem o pessoal do Mensana que também está chegando segue o conjunto então os serviços estão conhecidos a gente está treinando através da plataforma como utilizar e como ser seguro como é que a gente tem oferta de forma segura e aí vocês podem acompanhar isso a gente vai tornar público também provavelmente vai botar no site do Instagram da telesaúde o pessoal está elogiando aí a senhora Daniela mandando um beijo para a mesa a Mirza que a doutora dele é fera eu acho que é isso não sei se vocês têm mais alguma coisa agradecer gente pela participação né Thalita isso bom obrigada a vocês por estarem aí me escutando eu espero que tenha contribuído beijo pra frente botou eu ia botar para aparecer você não não tá tranquila eu vou responder então em nome aqui da equipe do núcleo de telesaúde a gente pede novamente desculpas por essas questões técnicas foram quedas aqui da internet mas isso não é comum por favor continuem acessando as web palestras tem sido uma uma web palestra muito bom foi exatamente hoje a gente contou com a participação de 413 pessoas então a gente agradece a participação de vocês a gente entende que não tem sido fácil se organizar nesses dias atípicos que a gente está vivenciando essa pandemia e se organizar para assistir uma web palestra e principalmente sendo profissional de saúde que a sobrecarga do trabalho ela está bem diferenciada então mas a gente agradece a participação de vocês essa web ela vai ser disponibilizada no nosso portal por meio desse endereço que está publicado então a gente publicou o endereço do nosso portal o endereço da agenda de web palestras que a gente tem web palestras aqui todos os dias não tem amanhã nesta semana mas tem amanhã é variado é mas mesmo assim tem trabalho então na quarta-feira tem teste do pezinho né Marta está lembrando aqui pronto então nesse link onde tem fiquem ligados abaixo tem um link da nossa agenda então vocês podem conhecer todas as agendas de web palestras nós temos um canal no youtube onde a gente disponibiliza todos os vídeos das web palestras e outros vídeos que também estão sendo produzidos pelas áreas técnicas aqui da SES de orientações voltados tanto para atenção primária quanto para atenção hospitalar né para assistência hospitalar e se puderem também se inscrevam no nosso canal no Instagram a gente tem publicado feito essas publicações também de agendas no Instagram Telesaúdicex vai ter possibilidade de salvar mas você já esclareceu sim sobre a pergunta do Charles Vieira a gente disponibiliza Charles a gravação no nosso canal no youtube nesse link nesse nomezinho que está aí Telesaúdicex.pe e também no portal a gente disponibiliza a apresentação e porventura algum outro material que o palestrante tenha feito proposta então a gente tem colocado tudo isso no nosso mundo tá certo? Então agradecemos a participação de vocês agradecemos a área técnica aqui representada por doutora Maíra doutora Marta e especialmente né a nossa palestrante de hoje do Rarios a doutora Vanessa e a doutora Laura tá gente obrigada eita só tem muito sacagulho aqui ó Daniela parabéns doutora a senhora é fera as crianças de micro do sertão que passam pela senhora e elogiam bastante muito bonito né a gente tem aprendido aqui que um dos exercícios pra gente viver se fortalecer nesses dias é a gratidão né então a gente está vendo aqui que vocês estão fazendo essa troca doutora Vanessa tem feito o trabalho dela belíssimo né maravilhoso e recebendo aí a gratidão de vocês muito obrigada até a próxima web palestra que vai ser na quarta-feira tá bom? um abraço tchau 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 Obrigado.